Olá galera aqui do canal Mundo Faro Games, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou jogar Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Eita, então eu não preciso nem dizer que eu vou jogar um torneio né, vou jogar um torneio E com mudanças perfeituais e equipe, 8 lutadores e superfície, claro Bom, um inscrito meu me pediu para eu jogar com o Gaara E eu já fiz vídeo com o Gaara, mas não foi muito bom Bom, é só ele comentou até agora, se vocês quiserem algum outro personagem, comente galera Só não pode ser os personagens que já apareceram Tá? Então eu vou com o Gaara Deixa eu ver aqui Pode ser o Naruto Em ataque E tem que ser um... pode ser o... Ué, eu vou deixar o Mifumi na defesa Os outros personagens eu vou deixar na... na... no aleatório então Eu vou pular essa parte Bem galera, eu estou aqui... eu estou jogando... eita O meu adversário é o Naruto e vamos lá Eu não tinha percebido, eu já tinha posto essa... essa... fase no... no vídeo Mas o... a única diferença é que eu vou estar jogando com o Gaara né Beleza Ah, não pode defender cara não Ah, quase vim aqui Boa Vai lá Mifumi Isso Vamos ver o Auk... o... que está junto Auk Tem que estar bem perto Tem que estar bem perto Deixa eu enchar aqui o meu ultimate com a equipe né Não sei se vai pegar mas... vamos ver Ó, pegou de primeira Toma Vai lá Gaara Sai o ultimate do Gaara Eita Enterrou o Mário hein É isso ai Agora eu estou contra o... o Sasuke Sasuke Eita Vamos lá Vamos lá Gaara Nossa, pegou na Milka ali hein Ah mano Pode não Pode não Sasuke E o tempo já vai acabar Nem vi mano As condições Só que ele não está deixando pegar nada Ah, ganhei né Fazer o que né Fazer o que né Agora é contra o Neji galera Já apoio ele está com o Killer Bean e a Aino Ah, não deu É Nossa, de novo ele mano Acho que seria tipo a revanche né Porque ele perdeu no outro vídeo o Neji pro Sasuke Ah poxa Nem chegou Ah, nem chegou Ah, qual é? Vamos lá Não tô Veja Veja No Não Quando sua É Toda Não Não Eu não vou usar o ultimate agora Porque a vida dele não vai acabar Agora se eu usar Agora Ah, não pegou Errei Vamos lá, monstro Eu não garanto que vai pegar Ah, já matou, já Matei em geral Eu sujarei minhas mãos Acabou o torneio E quem ganhou fui eu Bom galera, vamos terminar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí Comente o personagem que vocês querem Ver na próxima gameplay De Naruto Mas só não pode ser os personagens que já apareceram Tá bom galera E se inscreva aí Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se é novo, né Compartilhe o vídeo Para os amigos E nas redes sociais Sei lá Compartilhe para os amigos Que o canal já está chegando a 100 inscritos E é isso galera Já falei Deixe seu like Comente E se inscreva Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou Falou galera Se cuida E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma